Foi enterrado hoje em Rio Preto o corpo da motociclista André de Cássia Pereira, de 38 anos. Ela morreu depois de ser atingida por uma linha de serol no último domingo. A vítima ficou internada e teve morte cerebral decretada na quarta-feira. A polícia identificou uma criança de 11 anos como sendo a responsável pela linha cortante. O caso agora será analisado pela Vara da Infância e Juventude. Os pais podem ser responsabilizados pelo acidente com o pagamento de multa ou prestação de serviço social.